cá estamos e terminamos aqui a parte de mudança de mindset o que que é o mindset que eu falei desde o começo é a mudança do seu modelo mental depois de todos os exercícios que você fez atenciosamente no lugar seguro calmo eu tenho toda certeza que a sua maneira de pensar a sua maneira de enxergar o seu emagrecimento não é mais a mesma correto então qual que é a minha dica minha recomendação agora pra você sugiro que você pegue todos os exercícios que você fez até agora e que você refaça porque para que esse tipo de treinamento funcione é para que a mudança do mindset seja instalada como um hábito é necessário que você faça várias vezes então se você passar uma única vez pelos exercícios pode ser que um detalhe ou outro uma parte ou outra não tenha ficado tão digamos assim fixo no seu inconsciente então é interessante que você refaça os exercícios ou que você refaça apenas um outro nesse momento porque aqui você já tem o seu programa alimentar e tenta meus bônus né que estão disponibilizados aqui onde você vai saber melhor sobre alimentação sobre caloria sobre qual é o melhor tipo de exercício então nessa parte do coach ensina na mudança de mais 7 ela termina tá já é já existe material suficiente para que você se enxergue enxergue o seu emagrecimento de forma diferente estou muito feliz que você tenha chegado até aqui e principalmente que você tenha feito todos os exercícios de forma tranquila de forma calma em prol do seu emagrecimento porque como eu falei diversas vezes até agora o seu objetivo é também meu objetivo ok espero que tenham gostado dessa parte do treinamento né do programa emagreça totalmente e nos vemos nos próximos vídeos e aí gostou desse vídeo então clica aqui embaixo dá um curtir compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam ficar por dentro e conhecer esse conteúdo que eu disponibilizei com todo carinho para você que quer emagrecer e perder peso não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e na descrição desse vídeo eu deixei os links das minhas redes sociais para que você possa me acompanhar e ficar por dentro do meu trabalho tchau 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 tchau